Olá, esse é o canal Tio Isma, o canal do artesanato. Você vai ver como fazer uma casinha para o hamster, para o hamster anão. Você sabe, ou não sabe, mas o hamster anão, ele é bem pequenino, ele é bem pequeno, ele mede o máximo de 7, o mínimo de 7 e o máximo de 10 centímetros. Ele é bem pequenininho mesmo, mas é uma gracinha, o hamster anão é uma coisinha muito fofinha que o povo gosta muito de ter em casa. Então pessoal, essa aqui é a casinha do hamster, olha só, tipo pirâmide. Olha só, essa casinha aqui, você vai ver como que faz ela. Pessoal, deixe para nós aí o seu like, se inscreva se você não for inscrito, compartilhe para nós, ative o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo. É isso aí pessoal, vamos então mostrar aqui como que faz a casinha para o hamster. Aí você pega uma madeira, pode ser madeira de pinos, essa aqui não é pinos, é MDF, mas é só para você ver, passar para você as medidas. Você pega uma tábua de pinos, olha só, quadrada, 22 centímetros por 22 centímetros. Aí você pega, 22 por 22 centímetros, você vai riscar, aqui assim, deixa eu fazer um risco para ficar bem bonito aqui, para você ver e entender bem. Você risca aqui na sininho, olha, de bico a bico aqui, olha. Aí, tábua quadrada, 22 centímetros por 22 centímetros. Aí você risca, aí você corta, você cortou no meio, certinho. Vamos ver aqui agora então. Aí você cortou no meio, você tem que cortar duas tábuas dessas para dar quatro partes. Mas a gente vai usar só três partes, olha. Aí você faz duas peças dessa quadrada, corta no meio, vai dar quatro peças. Aí vai dar quatro peças assim, olha só. Aqui tem só três, porque a gente vai usar só três peças, tá vendo? Aí que você faz, olha. Depois que você cortou as quatro peças, você pega três peças, aí você vai fazer uma peça. Olha só aqui, deixa eu pegar essa aqui que está mais bonitinha para ver. Você vai pegar duas peças e vai tirar um centímetro aqui, olha. Opa, não é assim não, tio Isma. Ora, você vai fazer duas peças menor, tá vendo aqui? Você vai tirar um centímetro aqui, olha. Aí vai ficar uma desse tamanho e essas duas aqui, olha, menor. Tá vendo, pessoal? Ó, essa aqui é maior e duas menor com um centímetro menor que essa nessa posição aqui, olha. Ó, um centímetro menor essas duas aqui. Aí depois que você cortou certinho, você vai pegar essa aqui. Você vai pegar essa maior aqui. Ó, essa é a maior. Você vai pôr a maior aqui e a menor, uma das menores, você vai colocar aqui, olha. Essa é a frentinha aqui e você deixa por último. Tá vendo a frentinha? Olha, opa, é aqui, tio Isma. Aqui a frentinha, aqui você deixa por último. Você vai colar então, essa aqui e aqui, olha. Olha só. Você vai colar aqui assim, olha. Vamos então colar para você ver. Passando cola aqui, tio Isma. Aí, essa cola aqui é um adesivo instantâneo. É multiuso. Aí você vai colar a pecinha aqui, olha. Essa minha você vai colar aqui, olha. Quando você colar, você coloca aqui, tipo, num esquadro aqui, olha. Para ficar no esquadro certinho aqui, tá vendo, pessoal, olha. Você coloca, tipo, num esquadro aqui. Opa, não dá para ver não, né. Aí, olha. Está vendo? Para ficar no prumo certinho. E ela cola rápido. Essa cola aqui, olha, beleza. Ela seca rapidinho. Olha só. Deve ter secado já. Aí, depois que você colou essas duas aqui, olha. Olha só. Aí você vai colocar, você vai colar essa frentinha aqui, olha. Essa frentinha aqui, pessoal, é o seguinte, olha. Aqui ela tem 6 centímetros. A portinha aqui. Aqui ela tem 4 centímetros. E a altura total até aqui no bico é 6 centímetros. Então, você mede 6 centímetros de altura. Aqui 4. Você faz, então, assim. 4 do lado, 4 do outro. E aqui você faz desse tipo aqui. Aí, depois que você fez esse tipo aqui, aí você vai colar aqui na frente, aqui, olha. Olha, ela vai ficar aqui, olha. Tá vendo, pessoal? Olha, vai ficar aqui. Aí, você vai, então, colar aqui. Vamos colar, então. Olha só. Adesivo. Cola adesivo. É adesivo instantâneo. É uma beleza. Cola rapidinho. Aí, vamos colar, então, aqui, olha. Vamos colar certinho aqui, tio Isma. Aí. Olha só. Essa casinha aqui, você gasta pouco dinheiro. É pouco material. E você vende por um preço bom aí, porque essas casinhas para hamster não são baratas não, tá? São um preço até bom para você ganhar dinheiro. Aí, você colou. Aí, então, está a casinha do hamster pronta. Essa casinha aqui é MDF, como eu já falei, mas você faz de pinos. Não faz com MDF não, porque ela é muito molinha. E os hamsters são uns bichinhos roedor, para você querer comer a casinha. Aí, não pode, né? Essa casinha aqui, pessoal, para quem não sabe, o hamster é um bichinho que gosta muito de brincar. Então, para você ter um hamster, você tem que ter todo o cuidado, porque você tem que ter uma gaiola bem grande para ele. Pelo menos 2 metros por 2,5 metros de largura, certo? Uma gaiola grande, com 2 metros por 2,5 metros de largura. Você tem que colocar areia lá para eles brincar. Umas lasquinhas de madeira, eles gostam muito de ficar brincando com madeira. E essas casinhas, assim, para eles estarem escondendo. Eles gostam muito de ficar correndo, brincando. Então, o hamster é um bichinho que você tem que ter muito carinho por ele e fazer tudo o que precisa fazer para eles. Porque eles são uns bichinhos que a duração de vida deles só vive o máximo 2,5 anos. Mas é uma gracinha, né, pessoal? Então, é o seguinte, pessoal. Aí, então, está a casinha do hamster, do hamster anão, porque o outro tem hamster maior, né? O cílio, por exemplo, é médio bem maior. Já o menorzinho é o anão. Então, você curte para nós. Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe para nós. Ative o sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo. É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Até lá!